beleza aí pessoal azulinho azulzinho aqui de gratal beleza aí é forte hein bora pra vida 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 isso bora pra vida e ganoto vai lá e valeu pessoal ó e aí Tem mais cardolimia. Opa! Dobre! Dobre, pessoal! Dobre! 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 Dobre, pessoal! Dobre! Dobre! Dobre, pessoal! Dobre! Dobre, pessoal! Azul e amarelo Azul e amarelo Superfície Aí 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 pessoal Aí 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 Duprei Duprei pessoal Azul e amarelo Aí Duprei Duprei aqui pessoal Peso de garatá Show Aí A disquinha aí Na boca dos meninos aí Vamos verar Vamos verar eles Tem mais ali Abriu Aí pessoal Abriu o snap Abriu o snap Ainda bem que não escapou Eu ia levar isso aqui embora Abri o snap Vou tirar aqui Um O que é isso? e aí pessoal o cuninho aqui tô com o nazo é que deverá ficar beleza pessoal vou mandar esse aqui para a vida soltar o outro já é isso bem bonito e eu vou soltar esse outro aqui ó soltar o outro e eu vou liberar esse outro vou liberar o outro esse que é amarelinha e amarelinha e também o amarelinha e aí o pessoal Vou ver o que vem aqui ó É bem devagar Sai bem devagar Sai bem bonito, hein? Olha, vou mostrar ele aqui Ó Coisa linda, pessoal Isso aí Bora pra vida Bora pra vida, vai Isso, bem bonito Vai crescer, vai crescer, bichinho Isso aí Vem, pessoal Vamos aí, tá bom, hein? o nosso Deus que pegada pessoal que pegada coisa linda que pegada maravilhosa meu Deus do céu que pegada linda traíra traíra monstro traíra pessoal olha que tamanho de traíra o tamanho da traíra pessoal a cortou a linha cortou a linha o snap abriu aqui pessoal o exemplo não aguentou o snap abriu o snap abriu pessoal olha o snap abriu a isca ficou ali ó a isca ficou ali em cima abriu o snap não aguentou traíra bruta traíra bruta pessoal aqui ó a isquinha onde ficou aqui ó pegada aqui ó olha a isca aqui ó olha a isca aí olha a isca peguei aqui a isca isso aí pessoal vamos atrair mais show de bola em traíra bruta traíra bruta olha a isca abriu É bruto! É bruto! É bruto! Pessoal, olha o quanto que nós... Rapaz do céu! É bruto! É bruto! É bruto! É bruto! Vamos fazer um dublê Vamos fazer um dublê Vamos fazer um dublê Vamos fazer um dublê aqui, pessoal Vamos fazer um dublê 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 Isso não é tira Isso não é tira Isso não é tira esse bicho aqui Oh, bicho é bruto Briga Garotinho Ai Que força Ai 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 É bruto Tô Bem pego, né? Vou dançar um despecho aqui Tô pequenininho, mas... Se pegar a garotinha no bicho Acabou a pescarinha Tá bom Tá bom Tô toda a garotinha Ó Passou tudo Olha aí, pessoal A isquinha aqui, ó Do Reales Ó, a garoté Tortou a garoté Ó A garoté Abriu Aqui, ó Abriu a garoté Ó A garoté Abriu, ó Tá? Agora vou arrumar ela aqui Soltar 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 esse tucuninho aqui Soltar esse tucuninho aqui Soltar esse tucuninho aqui Ó Ó Ó A coloração daí, né? Que beleza, hein? Assim, hein? Ó Que lindo, hein? Que lindo tucuninho, hein? Bem lindo, carinho Bem bonito Isso, ó Show de bola, valeu pô é só tá tentando pegar o terceiro não é aqui mas não deu não soltar esse aqui agora e aqui e agora Deixa ele ir embora. Vai crescer, rapazinho. Vai crescer. Aí, pessoal. Ó, a risquinha aqui, ó. Aqui é a coisa do sol. Ó. A risquinha aqui. Tá? Dois realis. E outro canalezinho aqui, ó. Beleza? Bora pra vida. Fazer, né? Fazer uma danzinha. Bora. Vai. Bem bonito, vai. Isso. E aí, pessoal. 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 E aí, pessoal.